Fala aí galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo, como em vários aqui, eu vou estar trazendo um tutorial, né? Onde um inscrito estava com uma dúvida, tá? Eu nunca me atentei muito, tá? E ao que ele me perguntou, sabia mais ou menos o que fazer Porém ele disse que com ele não funcionava de jeito nenhum e que ele já estava há 7 anos Que seria o que? Porque o emulador de Playstation 2, né? O PC SX2, né? O PC SX2 Ele tem uma funçãozinha ali que você consegue usar cheats, né? É... Tanto pra ter alguma coisa infinita no jogo Ou ser mais forte, ou ter mais vida, ou ter mais sangue Velocidade Como de... é... o screen de tela, né? Aquele famoso tela cheia Aspector 16x9 Então O emulador tem isso aí nele já, tá? O emulador já tem isso nele Porém não fica Como utilizando os códigos pra fazer É... o indiscrito funcionar, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? É... mas antes de mais nada Quem ainda não for inscrito Por favor peça que se inscreva aí no canal, tá? É... tô esperando aí Agora falta pouco pra chegar aí na meta dos 5 mil... é... inscritos E daí pra cima Se Deus quiser, tá? E se você também não for membro aqui do Discord Que é aqui, ó O Edu Dicas e Gameplay, tá? E o Emulation World O amigo que tava com dúvida é o Joy, tá? Ele fala aqui, ó Testei aqui agora e nada, mano Tem mais de 7 anos que tento usar esses pets O id, né? O id screen É... nunca deu certo comigo Poderia me passar sua build, tá? Eu falei pra ele que o problema não é a build, tá? Problema de fato não é a build É o modo de usar E em alguns É... fica melhor que em outros jogos Alguns você nem vai perceber muito bem Que você utilizou ou não, tá? Eu trouxe um aqui que vai dar pra vocês Dar uma percebida legal, beleza? Então, sem mais delongas Vamos lá pro tutorial, tá? É... vamos lá... aqui Vamos lá Primeira coisa, temos que ter o emulador, né? Então vamos entrar aqui Tem as versões estáveis, né? Que são as versões aí que... Estão com menos bugs Já estão rodando legal Que é a... A... 1.6, tá? E tem... Que ela tem aqui na sua versão instalada, né? Que você instala Igual um programinha mesmo e tal E tem a portátil Eu costumo utilizar a portátil, tá? Ahn... Aí você escolhe aí qual que você quer Baixa e instala Beleza? Fazendo isso, tá? Fazendo isso Eu vou mostrar aqui pra vocês Calma aí Vou botar aqui a... Baixar portátil Eu tenho um... Um gerenciador de download, tá? Vai ser bem rapidinho Vou botar aqui pra abrir Beleza? Ele vai vir assim, ó Aí o botão direito do mouse Você tem que ter o in-ra Ou o set-zip, tá? Eu tenho os dois aqui Eu vou usar o in-ra Aí você vai querer extrair to... É... PCS-X2, tá? É... Clica aqui Ele vai extrair rapidinho E ele vai vir assim Tá vendo? Aí... Você vai fazer o seguinte Você... Se você observar Já vem os cheats aqui Tá vendo? Os cheats Ele já vem aqui Tá? Em alguns jogos Como nesse que eu vou mostrar Ele já funciona Só de estar assim Zipado Como em outros Você vai ter que tirar eles daqui Achar e colocar eles Dentro da pasta Que vai ser criada Com o nome de cheats Tá? Que eu vou mostrar pra vocês Tá? Então deixa eu fechar aqui Voltar pro meu Que já tá pronto Né, galera? Ahn... Aqui, galera É pra você utilizar os cheats Tá? Aqui tem... Eu não vou me adentrar Nesse site agora Porque Como o do Windscreen Né? Tela cheia 16x9 Já vem no emulador Nós não vamos precisar Usar aqui Mas esse aqui É pra você Se você quiser utilizar Como eu disse É... Pra ter sangue infinito Etc, etc Você vai utilizar Desse sitezinho aqui Pra fazer A conversão Junto com alguns outros programas Que eu também vou poder Tá deixando aqui No Discord Aqui, tá? Não nesse vídeo Mas em outro Beleza? Então Vamos lá Beleza Esse aqui é o meu Que é o 1.7 Tá? É a versão mais atual Mas é Tá como se fosse de teste Ainda ela, né? Não tá como versão estável Eu vou testar aqui O Crash Bandicoke Pra vocês, tá? Na versão americana Beleza? Como eu disse, ó Deixa eu abrir aqui Depois você abre o emulador Ele vai criar algumas outras pastinhas Uma delas é a Sheets, tá? Beleza? E eu tirei aquela minha pastinha De Sheets Tá vendo? Que eu tirei ela daqui de dentro Eu tirei ela daqui de dentro Justamente pra mostrar pra vocês Justamente pra mostrar pra vocês Beleza? Eu vou abrir aqui O emulador E também vou Fazer aqui O debugzinho aqui Tá vendo? Pra que vocês possam ver Deixa eu minimizar aqui o emulador O emulador não A pasta de trás Beleza Aqui eu vou Tá aqui no meu Já tá, né? Mas pra você achar ISO Acho que você já sabe Como é que faz, né? Você vai aqui em MCD ISO Procura Aqui Acha ela Marca Open Beleza? Aí você vem aqui em System E vai dar pra iniciar ela Tá? Pra usar Sheets Sendo eles Pra fazer o aspecto de tela cheia Sendo ele pra fazer Alguma coisa Diferente no jogo Você tem que vir aqui em System Game Settings Enable Sheets E Enable Screen Pets Tá? Então você vai ter que deixar Essas duas opções habilitadas Pro que os Sheets Funcionem Tá? No meu caso aqui Eu tô sem Sheets Tá? No meu caso aqui Eu tô sem Sheets Como vocês podem ver Não esquece aqui Isso aí Tô sem Tô vazio Ó Pasta vazia Pasta vazia E aquele arquivinho zipado Não tá aqui também Correto? Então beleza Vamos lá Vou abrir aqui O game Você seleciona aqui de novo E abre Beleza? Você vê que aqui Aparece algumas coisas Tá vendo? Esse aqui em vermelho Tá dizendo que O game não tem patch Tá? Que ele não tem É... Patch de... De nada No caso Não achou nenhum tipo de patch Tá? Deixa eu botar ele aqui na... Abrir aqui a tela Pra que vocês possam observar Olhem bem Tá galera? Olha bem Tá sem nada Sem nada Sem nada Eu só habilitei aqui Até esqueci de avisar Eu só habilitei aqui Deixa eu até fechar aqui de novo Desculpa galera Eu fui aqui em configurações Tá? E deixei aqui Em geral Aí você vai aqui em GS Windows Tá? E aqui Eu deixei ele no aspecto de tela cheia Mas mesmo assim Vocês vão observar Que Não vai ficar a mesma coisa Eu vou vir aqui Primeiro eu vou fazer todos os testes devagarzinho com vocês Mesmo que o vídeo fique grande Ele vai vir por padrão aqui E aqui por padrão vai vir default Ou Estudate aqui Que é 4.3 mesmo Tá? Vai vir assim Eu vou aplicar Vou dar um ok Vou aqui abrir novamente aqui A... A ISO aqui Tá? Deixa eu abrir ela aqui de novo Pra que vocês observem Ó Novamente ele não achou É... Patch né? Porque não tem Não achou nada Nenhum cheat Deixa eu botar ele aqui Ó Vocês vão observar aqui Agora Que ele vai abrir Só A janelinha Tá ok? Eu tirei o O som galera Do emulador aqui Né? Pra cá de direitos autorais Etc Etc Vocês podem ver Que as bordas Aqui do game Né? Estão pretas Do emulador Estão pretas Tá? Vamos lá Tem que esperar Não tem jeito Galera Mas eu vou mostrar Um local Onde que vocês vão conseguir Identificar Que há mudança Tá? Vamos lá Botar Novo jogo Botar o nome Aqui E abrir Agora é só esperar Não tem jeito Beleza Vamos esperar Mais um pouquinho Agora Eu tô pulando Tá gente? Não sei se vocês estão percebendo Mas Sempre que dá Eu tô pulando Senão ia demorar Mais ainda Vamos lá Beleza Agora sim Observe O boneco Tá parado Se vocês olharem Na lateral Do lado Da Personagenzinha Aqui Loirinha Vocês vão observar Que tem uma Estruturazinha Metálica Ali Tá vendo? Tem mais coisa Nessa estrutura Metálica Tem mais coisa Ali Que mesmo Que eu mude Tá? Tá vendo lá? Eu vim pra frente Aí se eu voltar Pra cá Ó Mais ou menos Na mesma distância Deixa eu sair aqui De novo Vocês vão observar Que não dá pra ver Direito Beleza? Então Deixa eu minimizar Aqui Deixa eu ver Se eu vou conseguir Mexer aqui Nas configurações E botar a tela Cheia agora Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Consigo Então agora Eu vou botar aqui Ó E vou botar O aspecto aqui De toucher Vou dar um aplicar Vou dar um ok Tá? Agora eu vou voltar Por aqui pro jogo Eu não sei Se ele vai dar problema Ó Beleza Deixa eu voltar aqui Ó Você vai observar Que Mesmo fazendo isso Ele só esticou A tela Ficou até Ó Pior Vou voltar aqui Pra ele ficar Na posição inicial Ó Tá vendo? Continua a mesma coisa Só que com a tela Mais esticada Né? Preenchendo a tela Quase toda Tá? Então agora Eu vou mostrar aqui Pra vocês Com o cheat Como vai ficar Tá? Deixa eu fechar Ó Como vocês podem ver Ó Mostra aqui Ó Logo no início Deixa eu voltar aqui Pro início Mostra aqui Não acho o patch Nenhum Tá vendo? Dá até tipo Como se fosse um erro Não achou cheat Nenhum Tá vendo? Dizendo que não achou A pasta Cheats W Não sei o que Erro Parará Pururu Tal Então Só com aquela pastinha Ele já acha Aqui Os Cheats Caso tenham Tá beleza? Não precisa Ficar extraindo tudo Tá? Aqui tem jogo Que é melhor você extrair E botar no lugar Mas eu vou explicar Isso aqui ainda Beleza? Então vamos lá Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Isso daqui Nós não vamos utilizar Tudo Tá galera? Não vamos utilizar Tudo que Que se tem Aqui dentro Tá? Nós não vamos utilizar Tudo que se tem Aqui dentro É Mas deixa eu ver O negócio aqui Primeiro Deixa eu pegar Do outro Que eu acho Que do outro Tá mais completo Daqui ó Que é o mais atualizado Acho que tá mais completo Deixa eu ver aqui Esse aqui tem um gig e pouco E isso O outro tá muito pequenininho Deixa eu pegar o daqui Deixa eu copiar ele aqui Voltar 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 Tá Beleza Deixa eu fechar aqui E Aqui Aí eu vou colar ele aqui dentro Só Só de colar ele aqui dentro Colei Tá vendo? Só de colar aqui dentro Você vai ver que ele vai reconhecer depois Tá? Eu vou fechar aqui o emulador Tá? E vou abrir de novo Pra limpar o O registro aqui também Beleza? Abrir aqui O Lembrando Tem que tá aqui Habilitado Enable Sheets E Enable Screen Patch Tá? E eu vou abrir aqui novamente Ó Aqui em configurações gerais Ainda tá Um aspecto de tela cheia Eu vou deixar Sem o aspecto de tela cheia Tá? Eu vou fazer o passo a passo Com vocês Em todo o procedimento Tá vendo? Aqui é padrão 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 Aplicar Ok Tá? Só que agora com o cheat ali dentro Beleza? Vou abrir o jogo Infelizmente galera Não tem jeito Tem que esperar Demora mesmo Tá? Ó Observa que agora ele achou ali ó Tá vendo? Ele achou aqui ó Agora ele achou Depois eu vou mostrar pra vocês Deixa eu abrir Tá? Observa que até a letra do loading Ela mudou Tá? Ficou um pouco mais assim Distante e tal Beleza Vou ficar pulando aqui Tá galera? Mesmo assim demora Não tem muito o que fazer Por isso que o vídeo vai se alongar Eu pretendo não cortar Pra que vocês possam ver Que né É verídico Que não tem historinha Eu sei que é chato Os vídeos Às vezes fica longo Aí sempre vem alguém falando Não O vídeo começou em tal parte Terminou em tal parte Eu sei Mas é bom que explique tudo Pra que vocês entendam As diferenças E que de fato Faz diferença Tá? Então Vamos lá Vai carregar mais um mundo Vamos lá Ó Observa Vocês também estão observando né Que além do loader ter diminuído Aqui na lateral tá preta né Porque eu botei no aspecto padrão Que é o 4 por 3 Tá? Beleza Vamos lá Beleza 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 Vamos lá de novo Vai carrega Vamos lá Observaram agora Aqui com o cheats Só dele tá lá Sem tá Zipado Sem tá Sem ter Tirado ele né Aberto ele e tal E colocado ele na aba de cheats Né Ele já É reconhecido pelo emulador Só de habilitar aquelas coisas Observaram? Ele ainda continua com a tela aqui né No aspecto 4 por 3 Porém com a função Indie Screen Tá vendo aqui Se você observar Vou voltar aqui Pra ele voltar pro início Ó Da onde que ele veio Vocês observam que agora Você não vê só aquela beiradinha Da estrutura metálica Você vê já mais coisa E também ali as luzes Aí agora eu vou fazer o que? Vou vir aqui ó Deixa eu minimizar aqui rapidinho E eu vou vir aqui no emulador de novo Geral E agora eu vou botar ele Pra ficar no esquema mesmo Botar aqui ó Tela cheia E aqui Também tela cheia Aqui embaixo vocês vão observar Que eu não mudo nunca Porque é como O emulador inicia Tá? Pra mim ele iniciar aqui pequenininho Não tem problema nenhum Tá? Se você quiser que ele inicie em É 1280 por 720 Que é HD né É uma telinha maiorzinha Você pode colocar Se você quiser que ele in Full HD Que é 1980 por Acho que é isso aí 1980 por 1200 Alguma coisa 1920 por 1080 Isso aí Vocês podem botar aqui também Tá? Só lembrando sempre De dar aqui Um Aplicar ok? Aplique ok Agora vamos voltar aqui Pro jogo Abrir ele aqui Acho que ele bugou Ah foi Aí Deixa eu voltar aqui agora Pro coisa aqui ó Pra ele voltar pro inicial Ele vai ali Um Botar como se Não tivesse mexido Observaram? Observaram como ficou? Ele Você continua ainda Conseguindo enxergar tudo Mas ele deu uma Esticada na tela Sabe qual é? Dá um aspecto mais bonito Entendeu? Dá um aspecto mais bonito Se você não quiser deixar O Indie Screen Do Emulador Você pode deixar ele 4x3 4x3 mesmo E Com a função do Indie Screen Aí você que sabe Tá? Aí vocês que sabem É Deixa eu fechar aqui Aí vocês E vou voltar aqui pro início Pra que vocês possam ver Tá vendo? Ele já reconheceu aqui ó Ele reconheceu que tinha A Pet Cadê? Antes que ele reconheceu Aqui ó Log Pet Aí ele achou aqui Arquivo Ele mostra onde tá o arquivo E ele disse que ele achou 3 sheets Pra esse jogo Tá vendo? Tá vendo? Ele achou 3 pets Pra esse jogo Dentro do arquivo Tem 3 pets De resolução Pra esse jogo Entendeu? Então É isso aí galerinha Basicamente é isso aí Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Cadê? 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 Eu vou extrair isso daqui Pra mostrar pra vocês agora Extrair 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 aqui mesmo Que aí ele vai Extrair e vai substituir aqui ó Beleza ó Agora tá tudo aqui dentro já ó Tá vendo? Observaram? Então Um exemplo Se eu quero achar Né? Só o cheat do 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 Crash Tá? Aí a gente vai tá procurando pelo que? Normalmente quando você abre o jogo E abre esse loader Ele vai aparecer várias informações aqui pra você Tá vendo? NTS CU Que esse daqui é a versão europeia Vai mostrar esse código aqui Que é o código do jogo também E vai mostrar isso daqui tá? Tudo isso daqui Nós vamos utilizar de diferentes formas Tá? É Esse daqui nós utilizamos pro emulador E esse aqui nós utilizamos pro OpenGL Quando a gente utiliza no console tá? Aí é uma coisa pro outro vídeo Normalmente eu não falo de console aqui tá galera? Se eu trouxer eu vou trazer só sempre A respeito de emulador A respeito do PC Então Vamos procurar aqui ó O código ó Tá vendo ó CRC Aí é esse código aqui ó Aí nós temos que achar esse código aqui ó Pode copiar ele aqui ó Copia E aí a gente vem aqui dentro daqui da pastinha Se você só quiser achar ele né Vamos dar um exemplo Cola E dá um enter tá? Cola e dá um enter Ele vai achar ele aqui dentro ó Ele vai achar ele aqui dentro E aí você pode com o editor de texto Pode ser o bloco de notas mesmo Ou eu utilizo aqui o notepad mais mais né O notepad plus plus O jeito que você achar melhor fala aí Tá? Você pode editar ele por ali Ele vai abrir aqui ó Aí você vai ver que tá aqui ó Windscreen E como tá dizendo aqui ó Achou Três pets Tá? Então aqui ó Pet 1, pet 2, pet 3 Aqui ó Três pets Esse aqui é da vertical Zoom e render Tá? Então é isso aí galerinha Bem simples né Bem simples E Espero que vocês tenham de fato notado a diferença Em alguns jogos A diferença é muito maior Muito maior mesmo tá? Nesse nem é tão brutal assim E espero que eu possa ter ajudado o amigo lá O Joey E no próximo vídeo Eu vou tá trazendo a respeito de cheats De fato né Truques Coisas que a gente pode tá utilizando aí dentro Dentro do jogo Que aí vai ser um pouquinho mais complicado Porque não vem assim mastigadinho Igual já vem o de De aspecto de tela cheia né 16x9 Então espero que tenham gostado E eu fui